gravando boa noite, vou colocar no meu modo grade aqui boa noite, eu sou o Marcelo este é o canal Resenha Forense, salvo engano o décimo primeiro ou décimo segundo encontro deste grupo de estudos que talvez já no próximo, na próxima quinta terá mais membros, né a gente vai, eu fiquei sabendo que temos quatro ou cinco novos integrantes, a gente vai ver isso ainda eu vos confesso que estava um pouco ansioso para trocar a fita, né, embora o Ervada seja ótimo, eu estou feliz com a mudança, começar a ler um autor complicado, né não só por ser uma ideia completamente diferente, mas também por vir de uma tradução mais difícil do alemão, hoje a gente vai começar um livreto do Wöglin não chega a ser, nem está muito longe de ser o Mein Um Opus dele, não é a principal obra mas de certo é uma é um livro que que chama atenção de quem gosta de se aprofundar, né na obra do Wöglin como o nosso amigo Kroj, né que esteve aqui e falou um pouquinho de aspectos não só bibliográficos, mas biográficos também, né, é importante entender um pouquinho da vida do Wöglin para entender o contexto e a sua obra aqui também dessa vez a gente avança com duplas e não quartetos, tá e a dupla da vez é a nossa querida amiga Andressa e também o nosso amigo Márcio Márcio começa falando conforme me avisaram aí Márcio, a palavra está contigo meu amigo, vai lá bom, esse livro do Wöglin ou Föglin, como costumam dizer como Kroj também nos adiantou ele é aporético ele busca a essência a natureza do direito mas não traz as respostas concretas até porque é um livro que não foi terminado, né de acordo com a palestra do Kroj e no primeiro capítulo ele discorre sobre a ordem válida e começa dividindo o capítulo em parágrafos símbolos de parágrafos então no primeiro ele começa falando sobre a essência e falando sobre a essência ele nos retrata de que quando falamos do direito nós nos referimos ao direito que está vigente na nossa sociedade mas que nós nunca nos atentamos de que existe uma pluralidade de ordens que são válidas e que não são necessariamente iguais às nossas muitas vezes tem regras até conflitantes com a nossa e essa pluralidade de ordens ela acontece na mesma proporção em que existem sociedades ou seja, cada sociedade tem a sua ordem válida e quando Wuggling fala sobre o jurista ou seja, eu entendi como um operador do direito não o jurista em um sentido estrito como Hervada tratou o jurista mas sim como realmente um operador do direito desde o mais alto grau do Supremo Tribunal Federal ou algum administrador da justiça algum funcionário administrativo que quando fala do direito ele fala daquele que ele está envolvido profissionalmente e que trata o direito como um agregado de regras o ordenamento, a ordem como um agregado de regras como se fosse uma espécie biológica de um gênero que é o direito ou seja, existe um gênero que deriva uma espécie biológica de direito e essa espécie biológica é o direito de cada país cada país tem uma espécie de direito só que se fosse se isso fosse a verdade bastaria fazer uma comparação para obtermos o que torna aquilo direito bastaria fazer uma comparação das regras em comum e que essas regras em comum seriam a essência do direito falando novamente do contexto em que o jurista está envolvido ele também nos fala que esse mesmo jurista que trata como uma espécie o direito, a ordem válida como uma espécie ele nos traz também a ideia de que para esse mesmo jurista não existe uma regra que é negligenciável ou seja, ao mesmo tempo que temos várias ordens que podem ser consideradas a essência do direito a ordem em si do país da sociedade não pode negligenciar uma regra pois ela deixaria de ser a ordem que ela é o conjunto de regras e toda regra ela é essencial porque ela está dotada de validade e que mesmo em singularidade mesmo ocorrendo apenas um caso se ela deixasse de existir esse agregado não seria o mesmo e com essas reflexões o Vogelin na segunda parte do primeiro capítulo ele fala sobre a substância e a existência da ordem e ele parte do pressuposto de que nós devemos buscar a definição de uma coisa depois de fazer uma análise não no começo e ele busca começa essa análise de acordo com a linguagem cotidiana das regras jurídicas e no cotidiano as regras válidas são aquelas que são decretadas de acordo com a lei ou de acordo com uma constituição e nós temos um princípio creio que universal do direito de que a lei posterior derroga a lei anterior ou seja desde que seja hierarquicamente igual ou superior a lei posterior derroga a anterior e que com esse processo de ganho e perda do direito as regras válidas vão se alternando e que com essa alternância de regras válidas a ordem ao mesmo tempo muda porque existem regras que para serem derrogadas se contradizem e também permanece a mesma ao mesmo tempo que os juristas consideram a mesma ordem jurídica mesmo mudando as regras então ele nos traz a ideia será que a validade o requisito de validade é a própria essência do direito e partindo da ideia da primeira parte do capítulo de que não existem regras não essenciais ou seja toda regra é parte do direito ele fala toda regra aprovada ou substituída ou abolida seria formaria um novo agregado de acordo com uma regra mudada ou essa ordem jurídica é a sequência dos agregados essa que se coloca constante no seu núcleo e ele também fala que também não então ele nos traz essa ideia de que talvez a essência a validade e a existência do direito ela torna-se plausível com o processo condizente com a criação do direito ou seja o direito seria formado por regras válidas e inválidas por quê? porque ao mesmo tempo em que podemos ter regras válidas aprovadas uma regra que hoje é inválida pode estar na ordem jurídica daqui um tempo porque nós temos projetos de lei que podem tornar-se válidos e ele termina o primeiro capítulo falando sobre esse problema zenoico o que é esse problema zenoico ele faz referência aos paradoxos de Zenão que seria o mais famoso de Aquiles correndo atrás da tartaruga que quando Aquiles chega no ponto que a tartaruga estava a tartaruga já andou mais um pouco e saiu daquele ponto ou seja teoricamente ou aquele não alcançaria nunca a tartaruga e é com essa com essa reflexão que ele termina o capítulo falando sobre esse fluxo de regras e que até termos um caso concreto um caso realmente plausível nós nunca saberemos qual que é a regra válida porque nós precisamos de decisões judiciais para saber quais são as regras válidas no caso concreto e que a própria constituição se faz por regras válidas que muitas vezes podem ser alteradas também e podem ser até mudadas o que ele vai aprofundar um pouco mais no terceiro capítulo e agora eu passo a palavra para a Andressa isso então eu recordo que esse primeiro capítulo me causou um pouco de estranheza com a linguagem do autor mas eu pedi para falar justamente do segundo capítulo porque fez mais um pouco de sentido então nesse segundo capítulo o Vogelin vai falar sobre a ordem válida e o contexto social ele começa a discorrer acerca de pontos sociológicos em que o direito se concatena com a sociedade pois em vários momentos desse segundo capítulo ele tece algumas críticas ao positivismo a meu ver eu notei um pouco disso então assim eu fiz algumas anotações e vou falar um pouquinho acerca delas comentar à medida que eu for ele diz o seguinte uma decisão não é composta só de direito mas de fatos sociais que a sociedade declara como direito ou seja para eu poder constituir o direito eu não tenho como falar somente dessa cadeia de agregados para que essa cadeia de agregados exista eu necessito de uma parcela da sociedade que tenha o poder e que defina aquilo como sendo um agregado legislativo e aí ele faz uma hierarquia de subagregados é porque eu ia na verdade fazer um esqueminha só que acabou não dando tempo mas eu fiz da seguinte maneira desenhei dois círculos e aí nesse primeiro círculo existem dentro existe dentro dele as regras constitucionais que vão formular os tipos gerais e saindo dele vem os tipos gerais ou seja esse primeiro tipo constitucional já é um agregado ele já fala disso no primeiro capítulo e aí para fazer essa adequação da da questão sociológica com a como é que eu posso dizer com a conduta disposta na regra eu uso a metáfora do quebra-cabeça a peça seria a regra e a parte o espaço vazio do quebra-cabeça é o caso concreto então justamente no momento em que eles se alinham é quando o quebra-cabeça é montado então aqui ele vai mais adiante e fala que a ação legislativa é fruto de uma ação particular de seres humanos e essa ação particular participa da natureza do direito possuindo o caráter jurídico e não meramente sociológico ou seja uma ação particular de vontade humana se tornará direito quando reconhecido pela estrutura do poder competente ou por alguma regra que reconheça aquilo como regra o direito é a substância da ordem em todos os domínios do ser e aí ele vai fazer uma pequena explanação acerca dos termos utilizados em algumas outras civilizações para denotar a palavra direito e ele explica que direito não significava somente a lei pura limpa e seca nessas outras sociedades como a egípcia e a chinesa mas os termos significavam também uma ordenação moral aquilo que se buscava em sociedade e mais à frente ele diz a questão do direito como condição se o direito for interpretado isoladamente se resumirá a um código de condições e não é assim que o Vogel enxerga ele enxerga que o direito deve ser ter conter essa ordenação moral e ele busca por isso que a tradução a questão da tradução é difícil ele talvez busque no alemão não viu o original mas busque encontrar na língua dele algum elemento desses como das civilizações que ele citou que demonstra o direito como algo muito mais além do que o processo legislativo e aí ele começa a falar da natureza do direito e dentro da natureza do direito existe o processo de criação do direito cuja finalidade seria garantir a substância da ordem e a partir daí quando ele faz essa explanação ele começa a falar das construções teóricas do que seria direito na idade antiga na idade média na idade moderna na idade contemporânea e sim nos tempos atuais contemporânea porque foi até o século 20 então ele cita Platão e Aristóteles Platão e Aristóteles definiam o direito como sendo a ordem da polis é como se os legisladores soberanos fossem empregados de algo maior uma substância que não é obra deles ou seja existiria algo talvez metafísico que faria com que os legisladores na polis tentassem aplicar aquilo para o bem comum dos cidadãos e na idade moderna ele comenta que Hobbes faz o rompimento com isso e Hobbes ele ele tira essa parte da dimensão sociológica do direito e começa a ver o direito apenas como uma espécie de código digamos assim é bem mais complexa a ideia mas o que eu consegui absorver foi mais ou menos isso e aí nós chegamos na idade contemporânea séculos 19 e século 20 onde existe uma disputa entre a jurisprudência normativa e a jurisprudência sociológica e ele comenta que isso é uma divisão do processo de criação do direito em regras válidas em atos de criação que é mais ou menos a evolução daquilo que Hobbes começou a desenvolver na idade média e atualmente existe Kelsen com a sua teoria pura do direito imperativo categórico e aí ao final ele tece algumas críticas ao Kelsen dizendo que não existe o direito como agregado de regras sem o contexto social e aí termina esse segundo capítulo e agora vai para o máximo O terceiro capítulo ele trata do complexo da ordem e na introdução do capítulo ele fala do direito no sentido do direito entendido como conjunto de regras válidas ou seja no sentido em que ele disse do ordenamento no primeiro capítulo e para confirmar isso ele fala que o direito é o processo está intimamente ligado ao processo em que ele é criado e esse processo ele é fruto da sociedade e essa sociedade acontece nessa sociedade para haver o processo de criação do direito ocorre uma tensão uma tensão permanente do processo de criação do direito e de uma ordem substantiva que eu sinceramente ainda não compreendi o que é essa ordem substantiva que o Wuggling traz no livro não sei porque ele também afirma que não há um correspondente ontológico do direito mas ao mesmo tempo afirma que há uma ordem substantiva então eu particularmente preciso terminar de ler a obra para realmente compreender o que ele quer dizer com a ordem substantiva de que existe essa tensão da ordem substantiva com o processo de criação e que como a Andressa disse o direito constitucional ele está intimamente ligado com o lado social e que também não há uma constituição acima da constituição para deixá-la válida para garantir que ela é válida porque também ele fala que a constituição é um conjunto de regras válidas que não está apoiado em outra teoricamente outra regra válida de cunho social mas que necessita de fontes extras jurídicas para sua confirmação e aqui nesse terceiro capítulo ele faz uma crítica a Kelsen de que a norma hipotética fundamental ela não estuda a realidade mas sim que ela quer moldá-la a partir de um sistema e me veio um pouco da influência atomista que talvez o Wuggling tenha da verdade sendo como a adequação do intelecto à coisa não da coisa ao intelecto porque exatamente dessa não tentar moldar a realidade mas sim entendê-la e ele cita vários autores como fez no segundo capítulo falando dessa progressão histórica mas ao final dessa primeira parte do terceiro capítulo ele nos traz a ideia de que a pergunta de que quando ocorre uma revolução uma nova constituição a ordem jurídica continua a mesma ou ela deixa de ser a ordem jurídica e ele nos traz duas respostas a primeira é que sim que seria uma ordem jurídica nova por causa da constituição nova e a outra é que não que as vítimas das revoluções diriam que apesar de ter uma uma revolução uma constituição nova a sociedade permanece a mesma e ele também traz na segunda parte do capítulo de que o próprio Aristóteles ele teve dúvidas quanto a esse assunto porque ele tentou aplicar as categorias de forma e substância na própria pólis sendo a constituição a politeia como a forma da pólis aí ele perguntou o que é a substância seriam as pessoas seriam aquelas que são consideradas aquelas pessoas que são consideradas cidadãos ou aqueles unicamente que tem função dentro da pólis e segundo Wugling Aristóteles diz que seriam aqueles que tem função cidadãos realmente da pólis que seriam a substância da politeia que seria a forma e que mesmo assim ele não deixa de cair no paradoxo xenóico segundo Wugling porque em uma tirania os os próprios cidadãos podem o próprio tirano ele pode é desprezar essa condição de cidadão e aqui ele faz uma crítica também falando de que Aristóteles bem ousada a crítica tentou aplicar as categorias em uma ordem de que não deveriam ter sido aplicadas uma ordem que não são próprias dela ele fala das categorias do Aristóteles desculpa te interromper isso ele fala essa parte é estranha mesmo sim eu achei um tanto quanto ousado porque ele fala que o Aristóteles tentou aplicar as categorias em um domínio que elas não deveriam ter sido aplicadas até marquei a parte aqui é na página 82 do livro quando eu li essa parte eu imaginei o Aristóteles saindo da cova reclamando o Wugling foi na página ele usou o órgão dele mesmo errado sim é e ele termina o capítulo falando sobre as questões de fronteira do direito constitucional e cita o exemplo da revolução nacionalista alemã e se fazendo a pergunta será que a validade está na legalidade na estrita legalidade ou na autoridade política porque ele se fala ele diz que a revolução nacionalista alemã ela fez reformas formalmente compatíveis com a constituição de Weimar mas que talvez não estejam materialmente corretas mas que formalmente elas fariam sentido na constituição então ele termina o capítulo fazendo essa questão se a autoridade política estaria ligada a a validade das regras estaria ligada a legalidade a estrito cumprimento formal ou alguma autoridade política superior encerrou-se a exposição sim faça a palavra aos colegas que quiserem diferente né diferente e parece que falta parece que a gente quer puxar mais tecido para encontrar uma resposta e como o Cronj já nos disse é um livro muito curto inacabado né talvez eu achei bem complexo acompanhar toda a progressão do pensamento achei um pouco complexo pessoal só uma coisa o Márcio tinha dito que não tinha entendido que o Feiglin fala primeiramente que não que não tem como encontrar um sentido substancial né do direito e depois ele diz que o direito é a substância da ordem na verdade ele está dizendo que no direito como conceito de conjunto de regras válidas não tem como encontrar nada com o estatuto ontológico certo enquanto mas que ele identifica o direito como uma substância da ordem e aí a partir dele começa a análise dele não é que ele disse que muito obrigado não é que ele nega e depois diz que tenta a minha dúvida foi em questão a ele dizer que não há um correspondente ontológico do direito mas ao mesmo tempo afirmar que o processo de criação tem uma tensão com a ordem substantiva eu não entendi o que é essa ordem substantiva se não há um correspondente ontológico Felipe repita o raciocínio por favor o direito é uma substância da ordem correto isso o Feiglin ele disse que o direito é como ele começa a análise a partir daí não é uma definição conclusiva mas ele identifica o direito como uma substância que permeia a ordem e quando ele disse que não tem um estatuto ontológico ele está dizendo quando colocam como conceito o direito como um agregado de regras porque a partir do momento que você muda uma regra ou duas você está mudando o agregado de regras e você não tem como encontrar uma substância lá porque a própria essência estaria se mudando o tempo todo então não teria como identificar um estatuto ontológico nisso mas então em que medida ele dirige a crítica dele para o Aristóteles alguém sabe ensaiar alguma coisa isso aí eu nem me meto eu só ali mesmo briga de cachorro grande porque ao mesmo entendo o que eu quero dizer se ele bate nesse tanto ao mesmo tempo parece que ele bate mas ele diz não tem que ser uma como se fosse um aspecto ontológico puro enfim e metafísico portanto pelo que eu entendi não não exatamente a crítica de Aristóteles mas sim de que ele trata o direito como a substância da ordem como o Felipe disse ele cita no livro mas que seria apenas um dos aspectos da ordem não não englobaria toda a ordem possível pelo que eu entendi é isso o que eu acho de lascar é tipo pegar um cara que é lá da Grécia antiga e falar ai meu Deus ele não fez essa classificação da forma correta é meio sei lá o duro é que ele é um a gente fica até meio assim né exatamente que é um cara muito grande é o Feiglin né e assim dizer que o cara não entende de Aristóteles pra mim assim eu falar isso eu falo por mim eu falar isso é demais entendeu porque eu nem entendo de Feiglin nem de Aristóteles o quanto poderia pra fazer algum juízo mas eu me abstenho também de fazer críticas é a gente no final da obra pode ter uma conclusão mas Felipe eu acho que talvez eu acho que não então eu acho que a conclusão seria mais segura se lêssemos é claro que não vai dar tempo de fazer isso aqui mas se nós lêssemos a é ordem história né sim sim ordem histórica eu acho que são cinco volumes é Israel e a Revelação volume 1 é aí ele vai pra Grécia Antiga Platão e Aristóteles e assim ele cita coisa em hebraico em grego em latim ele é um monstro e aí eu acho que é mais fica mais plausível né então talvez aqui a gente como eu disse serão encontros mais curtos né um período de férias pra gente depois de tanto tempo nervada é bem alguém mais quer falar alguma coisa pelo visto não há muito eu queria só é só pra ressaltar porque eu não tinha eu ainda não consegui entender muito bem a a questão da das categorias com a a crítica né as categorias se o Márcio pudesse me me elucidar onde está o foco dessa questão é porque me parece algo um tanto quanto vago né sim eu pra ser sincero eu também achei um pouco vago porque aqui na página 82 do livro ele fala a causa da dificuldade é a transferência à crítica das categorias de forma de substância para domínios do ser para os quais elas não foram desenvolvidas ou seja pelo que eu entendi seria errado tratar o direito como uma espécie biológica de acordo com o que ele falou no primeiro capítulo ou seja que nós não conseguiríamos achar de fato uma uma substância uma essência uma forma do direito que seja comum a todos para tratá-lo como uma categoria entendeu para encaixá-lo nas definições das categorias de Aristóteles pelo que eu entendi é isso é eu não entendi porque categoria não é só substância é uma das categorias na verdade tem os acidentes também então eu não entendi tem as coisas que precedem a substância mas é mas é isso então acho que talvez isso fique mais claro ao longo do livro o livro me lembrou um pouco o T. Teto de Platão porque ele vai fazendo reflexões como o Platão faz no T. Teto buscando o que seria o conhecimento mas ele não chega a dar a resposta certa então ele vai ao longo dos capítulos ele foi introduzindo alguns conceitos mas eu acho que vai ficar para o final do livro mesmo ou não mas parece que no final do livro a gente vai ter algo mais concreto do que temos até agora ele fala muito o que não é até agora o Platão faz isso também no T. Teto falando sobre o conhecimento ele vai falando o que não é o conhecimento mas não chega a dar uma definição do que é o conhecimento o Pedro Costa levantou a mão é a atitude de contribuição tem um livro do Weiglin que eu comecei a ler um capítulo especificamente mas eu parei porque estava extremamente complicado ele ainda estava em inglês que é o The Authoritarian State que ele tem um capítulo que ele faz uma crítica mais direta ao Kelsen ele esmiúça mas estava complicado mas ali pelo que eu me lembre ele vai partindo de um ponto de vista do jurista faz alguma coisa parecida assim do ofício do jurista e partindo não igual do que o Hervada faz mas partindo daquele ponto do cientista e indo indo como é que eu vou dizer competindo ali com o que o Kelsen falava e aqui esse livro eu já li o que me ficou ao final é que ele realmente não define nada como vocês bem pontuaram e ele vai colocar uma estrutura tensional parece que ele está sempre colocando a essência como essa tensão entre a ordem real e a ordem posta e essa tensão e que nisso estaria a essência da ordem e o direito estaria por ali mais ou menos numa primeira leitura foi isso que ficou talvez seja um norte que ele o utilize quase uma sociologia Pedro é uma coisa meio heart é mas é ele até aponta ali alguns no início que não dá para fazer não dá para pegar pontos em comum e dizer que a essência do direito é porque a gente comparou várias ordens que estão ali mas também não me parece ser uma ideia muito concreta que a gente vai ter respostas concretas talvez a gente vá sair com algum problema tensional e afastar o que não é e talvez nesse livro que eu citei se a gente que é um capítulo acho que tem umas 50 páginas ou especificamente esse capítulo talvez ele tenha mais respostas mas é bem complicado também você tem o arquivo deste capítulo tem eu tenho ele é um livro grande e ali dentro tem esse aí eu vou procurar no meu outro computador eu procuro e aí de repente como já se disse a ideia é que vocês produzam eventualmente minicursos palestras aulas artigos talvez para quem se interessar claro ficará à disposição e nesses primeiros capítulos também não sei se vocês perceberam um pouco dessa discrepância entre o Vogelin e o Ervada por exemplo quando o Ervada fala que a preocupação do jurista é com o caso concreto o Vogelin não ele vai nessa hierarquia de normas mas na política mesmo na política e na sociologia ele pontuou bastante ah meu pai é o Vogelin fala de sociologia na análise dele ele tenta pesquisar assim analisar o objeto de estudo pela sociologia também pelo poder não só pelo direito isso que é complicado alguém tem Hitler e os alemães concordo Felipe do Vogelin no final ele tem uma análise uma crítica ao Kelsen talvez esclareça essa conversa nossa vou pegar depois onde que está esse livro meu encontrei aqui agora e nas reflexões autobiográficas tem um trecho em que ele fala que ele concorda com a norma hipotética fundamental de Kelsen oi? é então eu também achei confuso eu vou pegar o livro aqui já mas aí deve ser deve ser sob algum certo aspecto tipo assim que o Kelsen de que tem que ter uma é, tem que ter uma ordem anterior é, a questão não se aprofunda é, a questão talvez seja o fundamento dessa ordem né, pro Kelsen aquela coisa kantiana lógico transcendental e pro Vogelin não exatamente o Vogelin ele vai pra outro mas não tem como negar um justo naturalista olha a norma hipotética fundamental e diz tá, isso não é direito positivo isso é uma você chama de uma suposição lógico transcendental e eu chamo de direito natural é a velha discussão de sempre e está no capítulo inclusive das críticas ao neocantismo do é das reflexões autobiográficas o Vogelin ele dizia que o Kelsen era alguém animado por profunda fé neocantiana que até hoje surte um efeito e uma influência gigantesca entre nós né sobretudo no direito penal não sei quem estuda aí pra concurso já deve ter visto né ou até nas grades aí de vocês na graduação até certo já viram algo nesse sentido alguém mais ok acho que a gente pode encerrar por aqui não se antes definirmos a próxima dupla alguém se habilita eu me habilito eu já me perguntaria lá no grupo Julinha Júlia quem mais fala Júlia tudo certo tá frio aí também também é aí deve estar mais que aqui Júlia e mais um aí alguém se manifesta no grupo se ninguém quiser falar vou pedir pro Gui desligar então a filmagem quer se despedir professor? posso terminar não tchau gente valeu tchau